Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTuber e olha só Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui Eu conto um pouco da minha história, da minha carreira também como modelo Faço daily vlogs, pegadinhas, desafios, enfim, tem muito conteúdo pra vocês Seguinte, esse quadro que vocês estão assistindo hoje É o Vida de Modelo, que conta um pouco sobre a minha carreira, minha profissão Eu moro em São Paulo, trabalho como modelo, ator e diversas outras coisas Cara, eu fico muito feliz quando sai o resultado de um trabalho Postei aqui o making of, mais um comercial que eu tinha gravado, o último agora O comercial é do Ponto Frio galera, ele já tá passando na TV Eu acho que o YouTube também tá passando Eu não sei muito bem ao certo quais as outras mídias que estão passando Mas ele é pra Copa do Mundo agora E vocês vão ver como que ficou, curti pra caramba, olha só E vocês vão ver como que ficou, curti pra caramba, olha só E vocês vão ver como que ficou, curti pra caramba, olha só Esse foi o resultado de muito trabalho, esforço, dedicação Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante do comercial Então deixa um gostei aí nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Mande esse canal para seus amigos que tenham dúvidas sobre a vida de modelo Ou que queiram somente se divertir e sair um pouco da rotina do dia a dia E é isso, amanhã eu volto com mais vídeos, a gente tá conseguindo manter uma frequência boa Que o canal tá crescendo bastante, são uns mais 50 mil inscritos E é isso, pode pagar nós Valeu Tchau Tchau